Tem que ter um ego pós assim aí Já tá gravando já Bota focando aí os avaliadores Jair Nandogarra, direto do céu do Japão O que verão tão sofrido Sem chover no meu sertão No sertão não chove mais Só chove nas capitais Estão morrendo os animais Sem ter água e sem ração Estão morrendo os animais Sem ter água e sem ração O que verão tão sofrido Sem chover no meu sertão O sertanejo sofrendo O gado magro morrendo Só vê urubus descendo Acabando a criação Só vê urubus descendo Acabando a criação O que verão tão sofrido Sem chover no meu sertão A palma que tinha morreu O meu gado esmagreceu O meu cavalo esmoreceu Pendurei o meu gibão O meu cavalo esmoreceu Pendurei o meu gibão O que verão tão sofrido O que verão tão sofrido Sem chover no meu sertão Mas quando a chuva chegar Que a pastagem brotar Que a pastagem brotar Cerro do Japão Botando as programações em dia Estão todos convidados aí Meus amigos Aprestigiar o evento dos homens aí Em nome de Jesus Estamos aguardando vocês já Um abraço a todos Valeu Vaquerama